Quatro acidentes graves foram registrados durante o final de semana e estes acidentes estão entre as principais ocorrências do final de semana. Além disso, tivemos também a recuperação de veículos e a apreensão de arma de fogo. Nós estamos no 18º Batalhão da Polícia Militar e vamos conversar agora com o Capitão Leandro que vai passar mais informações sobre todas as ocorrências registradas. Então, mais um final de semana de bastante trabalho da Polícia Militar. Nós tivemos uma apreensão de uma arma de fogo lá no povoado de Pitombeira. Agora a gente vai dar Roteico, a rádio patrulha estava indo lá para atender uma ocorrência de perturbação do sossego. Sendo que no caminho encontrou este indivíduo, resolveu fazer a abordagem e encontrou com ele um revólver calibre 32 com cinco munições. Então ele foi conduzido na legacia justamente com o seu veículo, a moto Bróis Preta. Outra apreensão de arma de fogo na cidade de Governador Luiz Rocha, ontem. Então a viatura de Governador Luiz Rocha, ela citou apoio. Então foi a viatura de Eugênio Barros, a viatura de Graça Aranha e de Senador Alexandre Costa. Além da Força Tática, foram lá para ajudar. Porque era um bar com várias pessoas bebendo. Informação de que tinha arma de fogo no local. Então as viaturas chegaram, tentaram fazer o cerco, mas como era uma área aberta, com bastante matagal, então três indivíduos ainda conseguiram fugir. Não sabem se estavam com armas ou se estavam com drogas. Mas como a ação foi rápida, então alguns conseguiram ser capturados, encontrando aí duas armas de fogo. Uma calibre 20 e uma calibre 28. Então logo após ser aprendido esses armamentos, as guardações também resolveram fazer a pressão dos veículos. Tinha quatro motocicletas e um automóvel, um carro. Além das ocorrências, nós tivemos situações aí tristes, né? Só de ocorrências com vítima fatal, nós tivemos três ocorrências. Tivemos aí um italiano aqui próximo do povoado Firmino. Então o nome dele aqui é o senhor Richard Oberazduacker. O veículo Chery, placa de Parnaíba. Ele perdeu o controle, chocando com a árvore. E na sexta-feira, o senhor Francisco Simão da Silva Fialho, de 53 anos, ele estava gerando bebida alcoólica, sendo que da quinta para a sexta. Ele estava bebendo com alguns amigos e os amigos foram para casa e no outro dia não conseguiram contato com ele. Então resolveram voltar e acabaram encontrando o corpo dele nas margens da rodovia. Ele estava sem capacete, deve ter batido em algum buraco, perdeu o controle e acabou batendo a cabeça e vindo a óbito. Além disso, teve um indivíduo, um palio, na estrada que liga o povoado Vila São Paulo, a BR-226. Trata-se de Marielto Pereira Machado, de 33 anos. Então três ocorrências lamentáveis com perda de vida de pessoas. Teve também a da criança. Ela está resistindo, ela tem dois anos de idade, faz um atropelamento gravíssimo. O indivíduo vinha em alta velocidade, atropelou a criança, não prestou socorro, acabou fugindo. A guarnição da rádio patrulha conseguiu informações, chegou até a casa dele e fez a condução do mesmo até a delegacia. A criança foi socorrida pelo SAMU e tivemos informações que ela já foi levada para São Luís para tentar recuperá-la. Capitão, também surgiu a informação de que o condutor da motocicleta estaria embriagado. Essa informação procede? Foi levada para o hospital, porque eles estavam com muitas escoriações, estava bem ralado no ditado popular. E foi levado, foi feito o teste. Então o teste vai ser levado para a delegacia posteriormente. Então o teste vai ser levado para a delegacia anteriormente.